Vida longa e próspera. Então, finalmente, eu tô com o Resident em mãos, Resident 7, ou Resident Evil, é Resident e pronto. E sábado agora eu vou fazer uma live jogando diretamente com o óculos da realidade virtual. Vou usar o PSVR porque é o que proporciona a melhor experiência, é o que dá a imersão que a gente tem que ter nesse tipo de jogo. Eu sei que eu vou tomar um monte de susto, eu sei que eu vou gritar, vou fazer um fiasco, mas não tô nem aí. O que importa é que eu vou jogar o jogo da forma que ele tem que ser jogado. Eu só joguei a demo até agora, as duas demos que saíram, e... Cara, pra ter uma ideia do que pode acontecer nessa live de sábado, eu gravei um pouco aqui da minha experiência com a demo. Dá uma olhada. Cara, eu tô olhando a câmera do lado, tô vendo tudo que é detalhe da câmera, que é bem na minha frente aqui. Ai, cara, vai tomar no c***, cara. Sai daqui, ó. Que merda, cara. Cara, olha lá atrás, cara. Cara, olha lá, olha lá. Cara, que merda. Aqui ele morrendo o coração, ó. Tá bem, Chester? Tá ofegante, cara. Cara, óbvio que vai vir alguma coisa aqui atrás, cara. Que merda. E vai vir rápido, né, cara. Cara, óbvio que vai vir aqui. Cara, vai tomar um c***, cara. Ha! Ah, cara, vai.